Fala galerinha, beleza? Vamos lá né, mais uma da série aí que eu tô fazendo no canal Coleção Stock Car Escala 1.43, ó Essa é a oitava edição, galera Coleçãozinha muito show, velho Tá bacana demais, né Então aqui já vem o encard, como vocês já sabem, né Peugeot 408 Antônio Pisonia Oitava edição, galera Ó Vou tirar aqui pra vocês Darem mais uma olhadinha com mais detalhe Ela vem nesse compartimento de plástico, né E a caixinha de acrílico Coleçãozinha bem bacana, galera Muito show de bola essa coleção Tô gostando demais As miniaturas estão bacanas Essa daqui, na minha opinião, né É a segunda mais bonita dessas oito primeiras edições, né A mais top, na minha opinião, que eu acho É a do Cacá Bueno Da Red Bull, né E agora esse daqui, ó Show de bola demais essa cor Tipo um Uma cor de uva, né Um lilás, sei lá Peugeot 408 Bruno Senna e Antônio Pisonia Aí, ó Equipe Prat Dona Dulce Negócio assim, Dona Dulce Prat e Dona Dulce Miniatura show, galera Essa cor eu achei muito top, velho Olha os detalhes Bem bacana Pneuzinho, ó Com a escrita ali Não sei se vai pegar Ó A pintura top Escala 143 Miniaturas aí de metal, né Ó A frente Os patrocínios aí, né Prat Tal Cara, bonita essa, viu Muito bacaninha Lembrando aí também, galera Que eu tô fazendo um Um cenário pra essa coleção, né Um diorama E que eu vou botar As miniaturas expostas, né Não vai ser uma coisa Muito grande Mas acho que vai caber aí na faixa de umas Sei lá Acho que umas De umas 10 miniaturas, mais ou menos E O próximo vídeo aí Dessa série Eu vou tá postando esse diorama, né Aonde ele tá E os próximos passos Que eu vou fazer nele, tá Então Se você não é inscrito aí no canal E gosta da coleção Se você quer acompanhar Se inscreva aí Deixe seu like nesse vídeo, galera E Deixe aí seu comentário O que você achou dessa Mini, ó Muito bonitinha Ela show, velho Atrás é a ficha técnica do carro Tal Ó Beleza Todas as miniaturas Vem assim Na caixinha de acrílico Com a fichinha técnica O encardezinho Essa base aqui, ó Que tem o nome e tal Beleza Lembrando aí Que eu compro nas bancas Né Saí quinzenalmente Essa edição aqui Em especial Foi Foi bem difícil de achar Porque eu demorei um pouco Pra comprar Na verdade, né Eu peguei ela hoje Então Eles devolveram ontem Né Pro pessoal da editora Então Pra achar foi difícil Ainda bem que eu achei Nenhuma banca aqui Depois de andar Umas quatro bancas Eu achei aqui E aí Já peguei Muito bacana, galera Essa aqui eu achei Da hora, viu É a segunda mais bonita Até agora A primeira que eu achei Foi a do Cacá Bueno E agora essa daqui Show de bola, velho Bruno Senna E Antônio Pisoni, ó E é mais um Peugeot, né Ó Mais um Peugeotzinho aí 408 Beleza, galera Então Esse vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo